E aí galera e aí galera como é que vocês estão Ronaldo Costa aqui do nosso canal Aprende Investir em Cripto e esse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui as três principais carteira aí que eu considero para você operar nesse mercado cripto guardar suas bitcoins né as três principais Hot Wallet né E se vocês quiserem saber mais a diferença entre Hot Wallet ou Cold Wallet deixa aí nos comentários que daí eu trago esse tema para vocês que eu acho que é bem importante mas enfim para quem é iniciante aí no mercado eu acredito que essas três carteiras são as três carteiras que realmente faz mais sentido cada uma por uma razão e eu vou mostrar aqui nesse vídeo é claro que nesse vídeo eu não vou fazer o download eu não vou fazer o passo a passo isso daí a gente vai ensinar na 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 live de quinta-feira então fica ligado aí que agora o Exapa Kinga vai fazer uma live toda quinta-feira focado para quem é iniciante no mercado cripto para quem não sabe nem o que que é Hot Wallet para quem nunca comprou cripto Opa desculpa pessoal vocês sabem que eu não vou recortar não né e então é isso acompanha aí quem é iniciante no mercado toda quinta-feira essa live vai ser especial para vocês a gente continua claro toda toda terça-feira com aquele conteúdo um pouco mais avançado né então vamos lá galera por onde que eu vou começar eu vou começar aqui ó mostrando a Electrum e por que que eu vou mostrar Electrum porque eu tô aqui né para quem quer só comprar Bitcoin guardar Bitcoin quer começar né colocar o pezinho ainda não quer investir numa Hard Wallet que na verdade é o que a gente realmente recomenda uma Hard Wallet se você ainda não tem ó aqui ó protegecoin o link tá aí embaixo eu e o Zampa Kinga a gente é representante da protegecoin então ajuda a gente aí se foi para comprar uma Hard Wallet a protegecoin a gente vai começar a trazer bastante tutorial aí da protegecoin esse cara aqui o barba a gente conhece ele pessoalmente o Marceleza também entendeu Marcelo paz esses caras estão trazendo essa marca aqui aqui no Brasil e aí a gente vai trazer tutorial de Hard Wallet para vocês a único a a One Key mas para você que tá começando agora no mercado que vai comprar um pouquinho que quer colocar o pezinho você não precisa ainda de ter uma Hard Wallet né não sei que você já vai começar botando um caminhão de dinheiro aí é melhor ter mesmo aí é bom estudar antes mas vamos supor que você só quer colocar o meu pezinho que é lá comprar seu Bitcoin transferir para sua carteirinha aqui passou a Hot Wallet que é uma carteira que vai ficar assim ó no braço do seu computador no seu celular tá eu uso a Reb tá aí eu vou falar o porquê mas já usei a MetaMask e já usei a Eletron e a Eletron Eletron ou Eletron Eletron né cadê a Eletron Eletron tá aqui ó a Eletron aqui ó no site do Bitcoin então para você que tem que ser só armazenar Bitcoin comprar e ter lá Bitcoin tem aqui ó para Windows Apple o Linux e aqui tem para celular também né sistema Android e sistema Apple né é ela é uma carteira que tem uma usabilidade boa você olhar aqui no próprio site do do Bitcoin tá aqui ó tá vendo ó good acceptable caution and not acceptable então você vê que ela não tem nenhuma coisa negativa né você vê aqui ó good 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 acceptable 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 que que isso significa a gente puxando aqui um pouquinho mais mais para cima tá vendo ó controle validação transparência open source environment privacy and fees beleza essas daqui até tem uma conotação é uma nota melhor né mas daí aqui ó já tem para ter cautela mas eu vou comprar ou se eu fosse só armazenar Bitcoin é numa hot wallet se eu não tivesse hard wallet eu iria de Eletron e aí mostrando aqui para vocês ó tem o Twitter dos caras aqui também ó é Twitter Eletron ponto wallet é claro se você vai pôr seu dinheiro né vai fazer a custódia do seu dinheiro numa numa carteira dessa porra é legal você ir lá e seguir os caras eu não vou fazer né mas eu vou seguir não sabia que eu não não conseguia eles tá aqui ah Ronaldo como é que você sabe porra eu vejo geralmente aqui ó quando eu tenho a galera que eu já sigo que é site oficial tal mesmo porque eu puxei daqui do oficial né mas isso é legal ó já é uma galera que eu já sigo tá vendo ó então segue os caras então aqui eu já fico tranquilo tô seguindo eu sei que daqui eu vou ter uma informação fidedigna desde que esse né Twitter deles não sejam o que é um hack e aqui o site oficial dele se você for fazer o download já bem legal ó Eletron Bitcoin Wallet aqui você vem aqui para fazer o download aí eu vou fazer tutorial de cada um de cada download aqui no canal tá fica tranquila mas acompanha a aula de quinta-feira aí se você se interessar lá na aula a gente vai vai fazer o passo a passo junto com vocês entendeu no para quem é novato não queira fazer sozinho agora você pode fazer besteira tem tutorial sobre Wallet tem uma playlist de Wallet aqui no canal mas pô quinta-feira a gente faz com vocês e aí aqui ó eu gosto de com conferir os projetos né do mundo cripto aqui nesse site é o roof date e aí da eletro não tem muita informação e vocês vão ver que legal quando eu mostrar aqui MetaMask e o Reb beleza estamos juntos então essa para quem só Bitcoin beleza não tô com grana para Hard Wallet ou de Ross Wallet eu realmente acho que eletro é a melhor opção depois a gente vai para aqui né para mais famosa talvez a maior de todas né galera a MetaMask eu acho que de EVM aí é que traz talvez mais segurança até mesmo do que a Reb então assim por Ronaldo eu não tenho Hard Wallet puta cara ainda vai ainda na MetaMask apesar que para iniciante a Reb é infinitamente melhor né mas aqui você vai ter que pôr as suas a gente explica isso lá na frente tal você vai tá bem nas duas eu vou mostrar aqui para vocês vai a Reb você tem mais usabilidade vamos dizer assim se você tem mais dificuldade com tecnologia essas coisas vai de Reb se você tem mais facilidade vai de MetaMask fechou pensa nessa linha aí que você vai se dar bem e aí você tem aqui ó Twitter oficial da MetaMask tá vendo ó então é legal para ter as informações ó tem 1.2 milhões de followers aqui ó é o site oficial deles para pegar ó tá vendo é MetaMask.io.io tá não é com não é nada tem que tomar cuidado para você não baixar um scan né e aí depois a gente vai ensinar como é que faz o download dela ela vai ficar aqui no browser se eu pegar aqui assim ó tá vendo eu tenho MetaMask aqui ó MetaMask tá vendo MetaMask Reb aqui é um lixo que nem devia tá aqui puta que merda depois daqui vou até remover aqui ao vivo ó você é louco rapaz a Xverse também que eu tenho aqui é Bitcoin nela tá ah Ronaldo mas você não tá falando de eletro mas daí aqui já é outro rolê mano é para quem tá iniciante vai de eletro entendeu aqui tá iniciante vai de eletro eu tenho Bitcoin aqui e Fanta quando eu tô na rede Solana que não é o caso só que nesse tutorial poderia colocar Fanta né eu acho que ao invés de 3 tops seria 4 tops Wallets mas eu não vou falar de Fanta não deixa Fanta para depois que a gente vai falar só de rede EVM depois eu faço um tutorial só de Fanta pronto não quero remover não só quero tirar aqui é bom e aí galera você tem aqui ó você vai no Roof Day da MetaMask aí é onde eu acho interessante aqui você consultar os projetos então aqui ó na MetaMask você vê os fundadores cofundador product leader leader product manager então você vê as pessoas que estão envolvidas e aí você vê uma parada muito forte aqui ó que é a consensus que é o que ó quando ele fala assim ó parent company é que é a mesma companhia tá ligado então é a galera da consensus que tá por trás da MetaMask sendo uma das carteiras aí talvez a mais antiga aí de EVM a mais consolidada a mais segura e aí quando você vem aqui para ver os caras aí você já começa a ver os fundadores né que estão coligados são pessoas que estão lá do outro lado também com outras pessoas tá vendo aqui ó esse cara aqui que tava lá né também e tal então você começa a ver os fundadores e aí você começa a ver aqui ó os Bitcoin Ventures que investiram na MetaMask por isso que a MetaMask é uma carteira tão violentamente muito bacana então assim ó você vê que tem gente de peso que já colocou dinheiro nesses caras aí né que são e que ó até Microsoft caraca será que é original isso daqui ó mas você vê uns caras grandes shape e maior que isso tá de sacanagem é isso mesmo ó tá aí ó será que tem como pôr em português ah tem ó não não tem é não tem já era mas enfim então você começa a ver um monte de gente ó com esse ventures né você começa a ver um monte de gente aí que você fala pô já dá para ter um pouquinho mais de tranquilidade para eu deixar o meu dinheiro custodiado nessa hot wallet desde que você siga o passo a passo de segurança que a gente vai ensinar para vocês lá no curso tá bom então assim dito isso eu vou para a Reb ah Ronaldo e por que que você usa a Reb porra a Reb ela é maravilhosa galera usabilidade dela é fantástica tá ligado comparado com com a MetaMask assim jeito que você clica aqui que você quando você vê seus fundos é quando você vê seus ativos tá ligado a maneira que que você vê ó as suas piscinas pá é né onde eu tô operando então consigo bater o olho e ver tudo muito rápido então acho muito legal muito legal mesmo e eles estão aqui com pontos a gente vai mostrar para vocês aí provavelmente vai ter drop eu mas eu não uso por isso não eu uso porque realmente ela facilita muito a sua vida no dia a dia tá aí você olha aqui os caras estão com cê tem 24 seguidores sabe e aqui ó suporte The Bank ah quem que são The Bank calma aí que a gente vai chegar lá então aqui ó tem o site deles ó se você ver ó a Reb é uma carteira bem legal é RABY.io né Reb de coelho e aí o site deles aqui é bem legal você pode fazer o download daqui sabe é a lá o you see exactly what you are signing então quando você vai fazer as transações fica mais fácil de visualizar a Reb realmente eu gosto muito de operar com ela dá uns uns bugzinho né tem site que porra ainda não você não consegue ver ela que 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 não enxerga ela mas assim para quem é iniciante no mercado é ok porque a gente vai ensinar ali o básico Uniswap só blue chip que é AVE e Uniswap então tá tranquilo então tá tranquilo e aqui ó tudo que ela né ó Reb has integrated with more than the same chains então assim ó todas as redes né que ela tá integrada já tá então assim realmente é uma carteira muito legal tá vendo ó suporto muito play signs no é modes aqui ó outras wallets tá vendo aqui ó as hard wallets também a one key tá aqui tá vendo aqui legal a one key tá aqui a one key é uma carteira muito boa ela é um forte da treza ela é muito boa galera se você for comprar uma carteira bem mais barata revenda oficial aqui no Brasil protege coin eu e Zampa King o link tá aí embaixo a gente é revendedor dos caras nosso parceiro a gente gente conhece os caras pessoalmente entendeu vamos tá lá no Beat Sampa o link também tá aqui embaixo outubro aí no Brasil vamos tá lá no Beat Sampa vamos todo mundo juntos e aí tá aqui ó você vem aqui no roof date para ver aqui ó a Reb aí não tem muita informação da Reb né mas aí tem uma coisa que é importante aqui ó ó parent company são os mesmos caras da The Bank e aí quando tu entra o cara aqui na The Bank tá vendo e aí tu consegue ver aqui o fundador o cofundador e tu consegue ver aqui a galera que já botou a grana aqui na na The Bank entendeu aí você vê também os caras de peso a cripto.com Capital Ledger Capital a quem mais aqui ó esse 80 que tá em vários também circo a Coinbase tá vendo essa Ventures essa Delphi também tá assim ó são caras que vira e mexe você vê aí eles estão apoiando né grandes projetos que foram para frente de confiança que estão aí passando pelo efeito do mercado né e aí tá aqui ó é o Subdairy é Subdairy é Subdairy Organizations acho que é a correta pronúncia essa Subdairy sei lá meu inglês é péssimo né galera Subdairy Organizations acho que é isso foda se não for é isso a Reb tá aqui é parceiro dos caras né e aí o The Bank pra quem não sabe esse The Bank é muito legal depois que você tiver sua carteira se você não quiser ficar acessando a carteira o tempo todo você pode simplesmente vir aqui ó ele é muito legal para acompanhar o que que acontece na sua carteira ah você pode caramba vem aqui a gente fala disso depois mas daí a gente ensina direitinho vocês mas é um painel muito bacana que aliás desculpa a minha falha esqueci de mostrar aqui ó a meta você tá querendo fazer alguma coisa parecida tá vendo mas por exemplo aqui ó eles falam que estão suportando todas as redes mas não estão porque por exemplo quando você vai aqui no rolê de DeFi ó você não vê você só vê o que que tá na rede etérea tá vendo ó ó We currently support AV Curve Stargate on Ethereum tipo assim os caras só estão suportando essas três esses três DAPPs e na na rede principal do Ethereum e o The Bank velho não no The Bank você vai aqui ó você jogou aqui a sua carteira velho né é um dashboard lá da MetaMask ó isso daqui é da Reb ó você consegue ver tudo aí ó que tu tá operando apesar que a Bob a Bob tá aqui ó aí você consegue ter uma visão também bem legal da sua carteira além né da Reb é claro se você tiver uma MetaMask pegar e jogar aqui o que vale é o número da sua carteira tá bom mas é só para mostrar quem é que tá por trás aí a gente usa bastante o The Bank e a gente vai ensinar tudo isso daí pra vocês galera na moral ó nessa parte de carteira aqui ó nessa primeira aula que vai acontecer quinta-feira agora ó dia 20 do 6 aqui tá marcando 10 e meia porque é o horário da Irlanda mas é as 6 e meia da tarde aí o horário do Brasil ó como comprar minhas primeiras né criptomoedas com segurança a gente vai usar aqui ó a piquenique o João da piquenique veio aqui semana passada fez um programa com a gente então isso vai facilitar demais a vida de vocês e aí na aula fechada se vocês se interessarem quiserem né se vocês se interessarem quiserem aprender né a pôr o dinheiro para trabalhar para vocês no DeFi ó eu tava aqui ó hoje é o dia de fazer a coleta aqui as minhas piscinas essa semana me deram 1.3% na média ó mas teve piscina aqui ó vocês podem ver ó que me deu a 1.58 ó isso é só essa semana tá galera ó teve piscina aqui que me deu a 1.21 né aqui teve umas piscininhas ali que deu um pouquinho menos entendeu mas aí a gente vai na média é aquilo ó ó 1.35 essa semana tá vendo ó 1.18 tudo isso daqui é meu controle lá lá eu já mostrei essa tabelinha para vocês e tá aí ó 1.21 ó Ronaldo para uns pode ser muito para outros pode ser pouco né pelo que a gente vê aí no DeFi que tem uns ganhos absurdos igual o Zampa King aí fez 300% em uma semana tudo bem mas o que eu quero trazer aqui para vocês ó nessas quatro aulas é que você consiga ter uma renda dessa daqui ó pelo menos para iniciante interagindo pouco no mundo DeFi é isso que a gente vai ensinar para você que no final do mês vai bater ali ó 5 talvez 5 e poucos por cento para quem é iniciante você ganhando em dólar com ativos com ativos bons blue chip é isso na segunda aula você já vai estar com as suas piscinas montadas na segunda aula você já vai estar com as suas piscinas montadas aqui ó tá segunda aula e aí na terceira aula a gente vai explicar para vocês um pouco de estratégia e como é que monta as piscinas mas o mais importante é que na primeira aula você já vai conseguir transferir para sua carteira fazer a custódia na segunda aula você já vai estar montando as suas piscinas você vai copiar o que eu faço nessas daqui ai desculpa você vai copiar o que eu faço nessas daqui então já vai estar com esse rendimento aqui de mais ou menos aí 5% no mês que a gente está indo buscar né mas se for contar nas duas últimas semanas aqui ó 1.89 interagindo muito pouco com muita segurança e muita tranquilidade ah Ronaldo como é que eu faço pô na moral assiste a nossa aula assiste a nossa aula aqui assiste a aula e aí você decide se você gostar do nosso jeito da nossa metodologia o jeito que a gente explica aí você entra aí é simples só vir aqui ó seja membro e aí você vira membro aqui ó iniciantes é onde a gente vai dar essas quatro aulas aqui o preço está em euro porque eu estou na gringa ah Ronaldo eu não sou iniciante por aí você entra aqui ó da nossa comunidade é full completa que daí inclusive a gente tem um chat 24 horas lá que estamos lá todo dia todo mundo junto e aí é aula toda semana toda semana com coisa nova que são essas aulas aqui ó cadê são essas aulas aqui aí é para quem já não é iniciante tá bom mas para você que é iniciante aí são essas aulas aqui mas para você que é iniciante pô assiste a nossa live quarta quinta-feira tá bom e aí a gente vai ensinar você a dar os primeiros passos a entender melhor esse negócio de carteira comprar suas primeiras criptos e se fizer sentido para você você vem aí entra aí nessa turminha de iniciante apenas 20 galera na moral mano 29 e 90 em é dinheiro de café para você começar a colocar o dinheiro para trabalhar para você com toda a segurança carinho e cuidado que o exampa King tem em operar no mercado e ensinar vocês também tá bom um beijo no coração de vocês vejo vocês no nosso programa quinta-feira às seis e meia da tarde e você também pode acompanhar nosso programa terça-feira às seis horas da tarde aí Zapa King falando essa semana se eu não me engano dizer cá valeu tamo junto demais um beijo no coração aí